Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A quarta-feira começa com reação dos mercados ao debate presidencial dos Estados Unidos, enquanto aguardam também os dados cruciais de inflação por lá pelos Estados Unidos. O desempenho mais forte da Kamala Harris alimentou expectativas de corte nos juros, enquanto, num caso de vitória do Trump, a expectativa é de gastos maiores, o que impulsionaria mais os juros. Tantos os índices futuros americanos como também o dólar caem lá fora nesse início de manhã. E ainda falando dos Estados Unidos, sai daqui a pouco por lá o relatório do índice de preço ao consumidor, que pode, sim, dar mais pistas sobre a política monetária. Falando agora aqui de Brasil, o período longo de estiagem, ou seja, a falta de chuva, deve atrasar a produção de alimentos básicos para o brasileiro, como, por exemplo, o café e a soja. Em entrevista à CNN, o diretor da Pai em Agronegócios, o Aleide Lara, ele comentou sobre esses impactos e como isso pode afetar também o bolso do consumidor. Vamos ver. A estiagem que atinge o Brasil há praticamente cinco meses tem trazido perdas para o agronegócio, sim. Um exemplo são as lavouras de trigo aqui no estado do Paraná, já está em fase de colheita. Os produtores têm reportado perdas produtivas devido à estiagem que atingiu basicamente todo o noroeste do estado. O milho safrinha, que terminou de ser colhido agora, também teve uma redução importante, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso do Sul. Um outro exemplo são os pomares de laranja, que tiveram uma grande incidência de greening e apesar da doença não ter uma ligação direta com a estiagem, uma planta mais fraca fica mais suscetível à doença. E os pomares, tanto no Paraná quanto em São Paulo, enfrentaram uma estiagem bem severa. E nós estamos às portas, às vésperas do plantio da principal cultura, que é a soja. O vazio sanitário já terminou, o estado do Paraná e o estado do Mato Grosso já poderiam iniciar o plantio da soja e esse plantio certamente vai atrasar, porque os modelos climáticos mostram alguma precipitação somente para o final do mês de setembro, mês de outubro. E esse atraso deve ser refletido no preço através dos prêmios de risco. E esses impactos já estão sendo sentidos. A produção de laranja 2024-2025 do Cinturão de São Paulo e do Sudoeste de Minas vai ser a menor em 36 anos. Esse levantamento é da Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura. Com o resultado da safra menor aqui no país, os contratos futuros negociados na Bolsa de Nova Iorque têm batido recordes seguidos. A tendência de queda dessa produção não vem exatamente de agora, mas acontece por conta de problemas climáticos e da disseminação do greening, uma doença sem cura que reduz as produtividades dos pomares. E a petroquímica Braskem inaugurou um centro de pesquisa de materiais renováveis. A empresa investiu 110 milhões de reais, cerca de 20 milhões de dólares, no local que fica nos arredores de Boston, em Lexington. A intenção da empresa é criar plásticos verdes a partir de materiais como cana-de-açúcar, milho e celulose. Esse processo será feito por meio da biotecnologia. A CNN, inclusive, viajou para Boston a convite da Braskem. Mais detalhes você pode conferir no site da CNN Brasil, na aba de economia. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá!